Terceira mágica da noite, do mágico da resenha, depois do futebol, Chagas Teteu. A mágica de outra, essa terceira mágica, essa última mágica. É de que, Chagas? Diga aí pra gente. É a mágica da cruzinha, pra saber se o cara levou chifre ou não. Aí é? E qual é a manifestação que a cruz faz se o cara levou chifre ou não? Eu vou botar essa cruzinha aqui na mão e vou puxar. Se ela não levantar, o cara já levou chifre. Se ela levantar, o cara não levou chifre. Certo, certo. Pode se arriscar, Flacenildo? Rapaz, você é muito arriscado. Flacenildo quer descomplicar a mulher dele. Posso fazer, meu amigo? Se der errado, você não vai dar voadoria. É uma mágica muito séria, viu? É reveladora essa mágica. É reveladora. É reveladora. É reveladora. É para matar a mulher. Não, essa... Essa mágica vai fazer eu desconfiar da minha mulher, não. É, vai dar para matar. Essa mágica, inclusive, pode dar caso de polícia, viu, Chagas? Hã? Pode dar caso de polícia essa mágica. É melhor tu dar uma vez aí, Chagas. Eu acho que é mais fácil dar separação. Vamos lá. Então vamos lá. A cruzinha, ó. Vai começar agora. Vamos lá. Próximo. Eu vou puxar aqui. Você tem certeza que não vai dar voadoria em mim, se der errado? Quem vai bater na mulher com o Chagas? Dá só uma palavra. Se eu puxar aqui e ela levantar, você não levou o Chagas. Sim. Você vai continuar deitadinha, é porque sua mulher está deitando com outro homem. Vai continuar com essa homagem, é melhor não. O Chagas tem ferro. Vai para a porra. Vai para a porra. Agora para ver que não tem cordão. Passa a mão, passa a mão. Pode estar levantado. Isso, passe a mão. Não tem cordão. Vai para a porra do caralho. Olha o animal de sorte, mano. Brasileiro, parabéns, parabéns para a patroa. Brasileiro, parabéns para a patroa. Só eu e você no empurro, viu? Você é o cara. Então ela levantou, isso quer dizer o quê? Significa o quê? Significa que ele é um cara que... Sortudo, né? Sortudo. Nunca leu a xixi. Nunca leu a xixi. Se ela fica deitada... Já era. É que se deita com outro homem. Aí, meus amigos, fechamos com essa mágica aí. O mágico das resenhas, Chaga Teteu. Esse é o cara. Boa, boa, boa.